Olá, eu sou Ricardo Pereira e este é o canal O Chefe Paraíba. E hoje eu trago uma dica de como fazer molduras para quadros decorativos usando apenas papel cartão, como este aqui. O famoso DIY, ou seja, palavra inglesa que significa faça você mesmo. E no final desse vídeo eu mandarei um abraço para os novos inscritos que deixaram seus comentários aqui nos vídeos. Vamos ao vídeo? Roda a vinheta! E para a confecção da nossa moldura nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma cola silicone ou cola branca, pode ser cola em baixão também. Se preferir, uma fita dupla face no lugar da cola. Um estilete bem amolado e apontado. Uma tesoura, que pode ser tesoura escolar também. Uma régua, de preferência de uma régua grande, de 50 centímetros. Uma caneta, azul ou vermelha, ou um lápis grafite. E uma folha de cartolina de papel cartão. Depois que escolher as imagens e você escolher a imagem que você quer trabalhar, no meu caso eu escolhi, eu imprimi essas aqui para escolher. Essa aqui bem bonita, aqui os Beatles, John Lennon. Essa aqui com a sombrinha, que é bem. Aqui Charles Chaplin. E as imagens que eu escolhi, eu gostei, vou ficar com o Frida. É uma pintura mexicana, bastante conhecida no mundo todo. E eu vou fazer uma moldura nessa imagem aqui. Então, para fazer a moldura laterais, eu vou pegar a imagem escolhida. Eu vou marcar 2 centímetros. Mais na frente. Dois centímetros. Tchau, tchau. Então aqui vai ter 32, 33,5, 33,5. Depois de marcar o tamanho da moldura da imagem, eu vou passar aqui com a caneta, vou riscar, marcar, tanto aqui em cima, aqui embaixo, 32,5, 32,5. Depois de marcar, eu vou colocar 2 centímetros, contar 2 centímetros de cada até chegar a 20. Então, 2 centímetros da régua, 2 e 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O mesmo procedimento eu vou fazer aqui desse lado. Depois de fazer, depois de colocar 2 centímetros de cada um, eu vou agora riscar, passar um risco de um local a outro. Tem que prestar atenção que o risco tem que passar em cima dos pontinhos. Bom, depois que você fez as ligações entre os pontos que você marcou, essa parte vai descarta e a gente descarta e vai cortar aqui com o estilete de preferência. Você vai marcar. Nessa parte eu indico que vocês cortem no chão, numa superfície dura ou numa mesa que você não usa mais porque passa o estilete. Porque se você passar, vou passar aqui, se você passar com muita força ele vai riscar a sua mesa, o estilete vai cortar a sua mesa. Ou para quem não tem prática, use isso aqui. E quem já tem prática, se preferir, pode usar a tesoura também. Pode contar com a tesoura. Eu não indico que a tesoura, porque se você não tiver uma coordenação motora muito boa, ele pode ficar torto. No meu caso aqui, eu vou contar com a tesoura porque eu já tenho uma praticazinha. já peguei a parte que não fica torto. O mais indicado seria o estilete. Então, corta essa parte e essa parte aqui que sobrou também. Com estilete. É melhor. Fica mais. Então, você conta, né? Um, dois, três, quatro, cinco. No cinco eu vou cortar. Então, essa parte aqui, ela vai sair. Aqui. Aqui. Fazer, leva aqui, marcando. O estilete está bem amolado, vou lembrar. Então, aqui eu tenho duas peças de cinto. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar, vou cortar, vou desenhar aqui. Ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Dividir no meio. Na diagonal. Essa parte aqui eu vou cortar. Vou pular uma casinha e vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Ao contrário. Aqui. Aqui, ó. Então, depois que eu faço isso aqui, eu vou tirar essa parte e essa parte aqui e essas aqui eu vou descartar. A mesma coisa eu tenho que fazer o mesmo procedimento neste outro lado. No mesmo local. Ó. Essa parte sai. E essa parte aqui também sai. Então, essa parte aqui, ó. Até aqui eu subo. Então, só vai ficar, ó. Essa parte é aqui. A mesma coisa no outro lado. Ok? Bem direitinho. Essa parte se faz com a tesoura. Pode fazer aqui o estilete também. Bom. Depois que eu fiz isso aqui, ó. Depois que eu fiz isso aqui, ó. O mesmo procedimento eu vou fazer no outro. Pronto. Então, eu tenho aqui as minhas de espécies. Ok? Tem as laterais já fotos. Duas fotos. Agora, a próxima parte é o seguinte. Eu vou com o estilete. Vou pegar a régua aqui e marcar. Com o estilete, ao contrário. E cuidado para não colocar na frente. Ao contrário. Com o estilete, ao contrário. Eu vou marcar. Passar umas duas vezes marcando. Ok? Não com muita força. Que não corta. Então, duas ou três vezes. Vou passar em todos. Ok? Duas vezes em todos. Com um pouquinho de força. Depois de fazer esses procedimentos, eu vou dobrar. Nessa parte aqui, eu indico que vocês façam ou em cima da mesa ou no chão. Uma superfície dura. Nunca faça a dobradura assim na mão. Porque ele não vai ficar legal. Então, tem que fazer em uma superfície plana. Ok? Para você fazer isso aqui. De um lugar ou outro. Então, depois que dobrar todos eles. Bem fácil. Então, eu venho aqui. E pronto a minha dobradura. O mesmo procedimento eu vou fazer com o outro. Aqui. Ok? E agora eu vou colocar a cola. Nessa parte aqui. Aqui, ó. Nessa parte de dentro aqui. Você coloca a cola. Ou a folha. Ou a durex dupla face. Ou a durex dupla face. Então, depois que eu colocar a cola de um canto ao outro. Eu vou espalhar essa cola. Eu gosto dessa cola de silicone porque ela tem uma sacagem rápida. E a aderência é imediata. E a cola branca. Ela vai demorar um pouco. E abaixar também. Então, ó. Sempre essa parte aqui. É a parte que a gente emenda. Tem que ficar pra dentro. Não pra fora. Certo? Sempre essa parte. Pra dentro. Então, por quê? Porque quando a gente colocar a imagem. Ela não vai aparecer a parte que foi colada. Certo? Então. Já colou aqui, ó. Então, tem aqui a moldura na lateral. Então, se você analisar, ó. Vai ficar. Ok? Certinho, ó. Certinho, ó. Certinho com a quina. Ok? Então, o mesmo procedimento. Esse mesmo procedimento. Eu vou fazer aqui nessa outra peça. Então, as duas peças aqui prontas. Já coladinha. Ok? Ela tem as duas laterais de mesmo tamanho. Então, depois de fazer a primeira moldura. Eu vou pegar a foto. Dessa vez, ao contrário. Se na outra eu deixei dois centímetros assim. Agora eu vou fazer o contrário. E vou deixar quatro centímetros. Em vez de dois, eu vou deixar quatro centímetros. E passando quatro centímetros. Da. Da. Folha. Da imagem. Pra. Cartolina. Então, quatro centímetros. Ok? Aqui deu vinte e cinco. Vinte e sete. E vinte e nove. Então. Meu. Essa parte da base. Ela vai ter vinte e nove centímetros. Ou seja. Vou deixar quatro centímetros. A distância. Da imagem. Pra. Até o final. Então, depois disso aqui. Eu vou deixar. Vou deixar essa parte. E tirar essas outras. Do mesmo lado. Vou deixar essa parte aqui. E vou. Tirar. Cortar essas. Descartar essas outras partes. Depois de feito isso. Eu vou pegar a régua. E fazer. A mesma procedimento. Que eu fiz no primeiro. Ou seja. Eu vou pegar a parte. Tem que ficar bem. Igualzinho. Vou pegar a parte de trás. Do estilete. E passar. Duas vezes. De forma. Firme. Então aqui. Já. Depois de elas prontas. As laterais prontas. Vamos dobrar aqui. Eu já passei. Estilete aqui. E. Do. Ó. Ao contrário. E agora. A gente só faz. Dobrando. Lembrando. Que ó. Coloca os dois. Dedos. E só puxar. Ok. Que ele vai. Depois de estar tudo pronto. Aqui. Eu vou colar. Então. Vamos aqui. Encaixar. Coloca um pouquinho. De cola aqui. Do lado. Do outro lado. Também. E agora. É só encaixar. Vamos começar. Por essa aqui. Então. Só. É ó. Colocar. Aqui. Encaixar. Pronto. Vou esperar um pouquinho. Colou. Colocar. Mesma coisa. Do outro lado. Essa parte aqui. Que foi. Colada. Para baixo. Ok. Essa parte aqui. De trás. Vai pegar a cola. Que eu coloquei lá. E. Só encaixar. Pronto. Está com a mesma dura. Agora. Eu venho para a base. Então. A base. Eu vou. Colocar. Também. Passando. Dois centímetros. Da foto. Colocar. Nos quatro cantos. Pronto. Aqui. Aqui. A gente. Já está. Marcado. De um centímetro. Depois de colada. Eu vou passar a cola aqui para trás. Na moldura. Ok. E agora. É só colar. Na foto. Então. Depois de ela. Pronta. Está aqui. Ficou bonita? Gostaram? E aí pessoal. O que acharam da liga de hoje? Gostaram? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu joinha. Comenta aí. Compartilha com os amigos. Dá um like. Se inscreve no canal. Beleza? E no final desse vídeo. Eu quero mandar um abraço. Para os novos inscritos. Aqui no canal. Um abraço. Vai para Ivan Melo. Quelle Carvalho. Do canal. Quelle Carvalho. Eliana Santos Monteiro. Que é de São Paulo. Já morou aqui em Capina Grande. E tem uma saudade enorme. Então. Eliana. Seja bem vindo. Pode voltar. Já quando quiser. Matar saudade. Cantinho da Ana Paula. Zildete Moura. Nathanael Koch. Kennedy Santos. Lá de Salvador. Do canal de receita. Que ele tem um canal de receita. Bem legal. Romaccio na BR. Que também é um canal no Youtube. Bem legal. Simone Ramos. Que é um canal de receita. Eu dei uma olhada nos vídeos. Bem legal as receitas. Então um abraço aí. Simone Santos. Seja bem vindo. Um abraço para você. Seu esposo. Seu filhinho. Matheus. Matheus King. King BR. Um canal de game. Lá de Sumer. Que é meu parceirão aí. Que sempre está comentando aí. Nos vídeos. Gente boa. Meu querido aluno. Fanzaço. Ruan. Lá do Seto Manual. Que sempre comenta os vídeos. Toda vez que eu coloco um vídeo. Ele comenta. Sempre está assistindo. Então um abraço a Ruan. José Vinicius. Outro aluno lá. Queridão lá. Meu fanzoca lá de Sumer. Morrendo de saudade. Dá aquele abraço Vinicius. Ricardo Guimarães. Lá da cidade de Maçananduba. Que é meu ex-aluno. Que hoje mora no Rio de Janeiro. Então está muito bem lá. Se inscreveu essa semana. No canal. E deixou uns comentários aí. Bem legal. Um abraço. E cada um. Tamo junto. Danilo Barra também. Que é meu ex-aluno. Lá no Senai. Que mora no Rio de Janeiro. Que é apaixonado por trilhas. Aí. Aquele desafio que eu fiz para você. Está de pé. Quando você estiver aqui um dia. A gente vai fazer uma trilha. Conhecer a Pedra do Maré. É. É. Ronice. Ronice. Que é. Uma amiga. Que estou comigo na Universidade. Xadal da Paraíba. Que eu tenho um carinho enorme. Que ela mora na. No país de Cabo Verde. Lá na África. Então. Seja bem-vindo. Ronice. Um abraço. Saudade. Para você aí. Seus filhinhos. Valdiria Calvalcante. Severino Fonseca. O Bil. Professor de Geografia. Que mora lá em São Paulo. Que trabalhou comigo. Bil. Estamos juntos. Obrigado aí. Escrever no canal. Linalda Pereira. Que é também uma professora de português. Lá da cidade de Gado Bravo. Que é minha parceirona. Amiga. Então. Seja bem-vindo. Linalda. E estamos juntos. Um abração. Para você e seu esposo. Rubens César. Lá da cidade de Jaguaretama. No Ceará. Que foi meu aluno. Quando eu trabalhei lá. Gelane. Ramone. Nailma. Lá da cidade de Nova Palmeira. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Quero mandar uma abraça lá para todos. Sejam bem-vindos. Viviane. Que também é uma parceirona minha. Que a gente estudou junto. Na Universidade. Estadual da Paraíba. Naldinho e Livre. Lá da cidade de Sumer. Sejam bem-vindos. Joelma. Professor de A. Olha aí Joelma. Uma dica boa aí. Para você aí. Trabalhar aí com seus amigos. Com seus alunos. Raquel. Minha amiga. Minha amiga e parceira. Um abração aí. Tamo junto. Então. Valeu. Se você quer que eu mande um abraço aí para você. Deixa algum comentário aí. Nos vídeos. Que eu vou estar mandando um abraço para você. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.